Meu amor, minha filha, eu te amo, muito é certinho, então eu faço um coraçãozinho que eu amo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem segue a gente lá no Instagram, sabe que a gente fez 3 anos de casado agora dia 7 de abril. E é isso mesmo que você leu no título do vídeo. 3 anos de casado e nunca brigando. Nunca brigando com o que? Você tá loucou, né? Tá doidão, bichão. Tá doidão? Tá doidão? Então se você quer estar por dentro de tudo, mano, que a gente faz, que acontece na nossa vida, é só seguir a gente lá no Instagram. Então segue lá, tá aparecendo aqui, ó. E são 3 anos de casado, cara. Como é que eu cheguei aqui, né? 3 anos de casado. 3 anos de muito amor, de muito... De muita felicidade. Só foda, só foda. Só foda? Deixa eu pegar o meu testado. Aqui, ó. A besteira. De controle. Mas será mesmo que a gente nunca brigou, cara? E é isso mesmo. A gente nunca brigou. Até porque se eu for brigar com ela, eu perco. Eu ganho, né? Isso aí. Bem da paz. A gente tá bem criada. Nesses 3 anos de casado que a gente fez, a gente nunca brigou. Mas pra que a gente chegasse a esse ponto, primeiro a gente tem que ter o quê? Amizade, né, cara? Isso mesmo. Amizade. Você tem que saber que uma das coisas mais importantes do casamento é a relação de amizade. Sempre mantenha uma boa relação de amizade com a sua esposa, com o seu marido. Em qualquer tipo de relacionamento, mano, você tem que saber que o pilar central é a amizade. É a relação de amizade que você tem com aquela pessoa. Sincera e verdadeira. Então, a nossa amizade, sincera e verdadeira, nos ajudou a se fortalecer e nunca brigar. Tem pessoas que até acham que a gente é irmão, cara, né? É. O convívio deixa a gente parecido, né? A gente gosta das mesmas coisas, brinca, né? Sempre tá tendo uma relação muito de amizade. Eu vejo a minha esposa como a minha melhor amiga, cara. Nem homem é mais amigo meu do que ela, né? O seu filho, o seu filho... Levem tudo isso como uma coisa boa, como um crescimento pra vida de vocês. Pra que tudo isso sirva pro crescimento de vocês. Porque na amizade vem a questão da confiança, vem a questão de ser sincero um com o outro, né? Seja amigo, seja mais parceiro do seu parceiro. Mesmo assim, todo casamento tem desentendimentos, né? Você nunca vai passar por um relacionamento sem ter tido desentendimentos com a outra pessoa, cara. São opiniões diferentes, são pessoas diferentes, são gostos, né, diferentes. Só que uma dica que a gente dá aqui, no ditado popular, é nunca dormir e brigar. É aquela velha história, nunca deixe pra depois o que você pode fazer hoje. Resolve na hora, tipo, aja mais pela razão do que pela emoção. É, mas também não vai no calor do momento. Tipo, o cara, sei lá, fez uma coisa errada pra você, esqueceu da data de namoro, da data de casamento. E aí você explode, né? Cadê meu presente? Você não me deu café na cama, meu Deus do céu! Não! Tente resolver com racionalidade. É um problema, mas chega assim e fala, amor, que dia é hoje, né? Vocês mulheres têm a manha, né? Dê pistas, né? Tente resolver de um jeito que não vá ter briga. Seguindo essa guia de raciocínio, tem outra coisa que a gente faz que não leva a gente a explodir com o outro. Assim, tipo, de raiva, né? Pela emoção. Que é não acumular, mano, sentimentos ruins, entendeu? Como a gente falou antes, quando você repara, né? Alguma coisa que o outro fez ali que lhe incomodou. Você tem que resolver na hora, né? Pra também não deixar acumular. Porque nós somos seres humanos, né, cara? Constantemente tá errando. E com certeza, eu erro muito com ela todo dia. Mas ela não acumula. Ou ela perdoa já na cabeça dela de cara, né? Já chama, né? Já conversa pra que seja resolvida essa questão. Vamos supor que você, mulher, saia com seu marido pra uma loja de roupa. No caminho até lá, você reparou que ele olhou pra bunda de uma mulher. Aí você ficou com aquilo na cabeça. Só que você não falou nada. E nem perdoou ele, entendeu? Essa é a questão importante. Você não perdoou ele já de cara. Chegou lá na loja. Aí tem a mulher lá com decotão. O cara olha. Aí você já... Esse desgraçado. Tava guiando pra ela, entendeu? Chegou em casa. Onde vocês têm ali a privacidade. Você chega em casa detonando. Falando um monte de coisa. Ele nem entende que você tá falando. Ué, mulher, do que que você tá falando? Eu nem notei nisso. Às vezes o cara nem olhou. Tipo, foi só uma coisa da cabeça dela. E às vezes a maioria das brigas, se você for ver o porquê... São motivos ali muito, muito banais. A gente não tá falando aqui também pra você ser altamente compreensiva ou altamente compreensiva. Porque tem um cara que abusa da paciência. A mulher também. Deixar isso bem claro. Mas a gente tá falando pra tentar resolver o problema pro bem de vocês, entendeu? Agora, uma coisa que a gente faz praticamente todo dia. A gente levou até pra prática, né cara? Como o início do vídeo já fala... Três anos de casada e nunca brigamos. Por que nunca brigamos? Nós nunca brigamos. E sim, discutimos. Muitas pessoas levam a palavra discussão pra um lado negativo, né? Uma coisa ruim. Mas olha só o significado de discutir. Significado da palavra discutir. Discutir, analisar questionando, levantar questões a respeito de algo, examinar detalhadamente. Viu? Aqui tá dizendo alguma coisa de gritar, espraguejar. Violentamente agredindo. Discutir é conversar. Às vezes, o ser humano tem mania de colocar um significado numa palavra que é totalmente diferente. Troque ideias, mano, com a pessoa aí que tá do seu lado, né? Sempre levante questões, sempre analise os fatos, né? Discutir é a melhor coisa pro casamento. Porque, como eu falei, você sempre vai ter ideias diferentes da outra pessoa, né? Ter sinceridade nesse momento. Não, tipo, guardar na sua cabeça, tipo, não, não vou falar isso ou coisa assim. Sempre discuta. Torne a discussão a prática do seu casamento. Por esse lado aqui, tá? Né? Discussão aí do... Discussão no sentido da palavra em si mesmo. A gente quis falar aqui, mano, que em três anos de casada a gente nunca chegou a gritar um ponto. Nunca gritei com ela. E ela nunca gritou comigo. Em três anos de casada a gente vive muito bem aqui, né? A gente tem uma amizade forte, a gente discute, assim, troca ideias. Mas então é isso, cara. Três anos de casado aí. Dia 7 a gente completou, né? Esses três anos de casado. A gente tá muito feliz, cara. E a gente queria compartilhar dessa felicidade com vocês. Eu acho que ainda vai ter um vídeo especial sobre isso. Mas falta gravar. Então, cara, eu só tenho a agradecer a vocês que já nos seguem aqui. Que seguem lá no Instagram. Aliás, se você não segue lá no Instagram, é só seguir, ó. Tá aparecendo aqui agora pra você ir lá e seguir. Dá uma pausazinha no vídeo e vai lá e segue, beleza? Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não, peraí, peraí. A gente não pediu pra eles deixarem um like aqui embaixo. Ó, é. Deixa teu like aí, fala. Vamos lá, mano. E nós tia, mano. Se você tem uma história pra contar, né? Se você gostou do que viu aqui nesse vídeo. Se você tem uma opinião diferente, né? Se você acredita, né? Nisso aqui. Coloca nos comentários, mano. A gente vai gostar muito de ver o seu comentário aí. A sua crítica, o seu elogio. A sua história, beleza? Compartilha pra todo mundo esse vídeo aqui, hein? Então é isso, mano. Muito obrigado por você ter achado esse vídeo até aqui. Deus te abençoe sempre, mano. Beleza? Até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.